O povo tá aqui cortando carne, ó Ô, tem mais carne de boa ou carne de poico aqui? Aqui nós temos diversos diversos, temos aqui de boi, porco, linguiça, mais de boi Quantos quilos? Médio de o quê? 120 quilos Linguiça o quê? Uns 200? É pra alimentar as duas mil pessoas, né? Mais ou menos Mais ou menos Agora A tradição da festa São Norberto Toda a tradição Ano passado eu vim, roubei 50 quilos de carne, levei Deu quase pra dois meses Aí agora eu vim pra poder comer, sabe? Essa carne aqui, bovina, ela é de boi ou é de vaca? É comum, né? Vaca e boi são um animal só, né? Mas tem diferença Free boi Free boi, né? Free boi Agora, a linguiça, ela é mais mola ou é mais dura? Você depende do freguês, né? Deixa eu ver o povo aqui Um dia você serve só linguiça e dá dura, viu? Deixa eu começar, galera Ô, Fernandinho Você vai comer o quê aqui? Que carne você vai comer aqui? Carne Picanha e maçã de peito Picanha? É, vai Tem picanha aqui não, aqui tem linguiça Não, linguiça não Linguiça não Você não gosta de linguiça não? Cortada nós como Cortada e assada Mais dura ou mais mola? Aí não, pelo amor de Deus Esse aqui é o locutor da festa Grande locutor Tenho um carinho muito especial por ele Aqui na região É uma das referências e locuções Fernandinho locutor Tá aqui fazendo a locução da festa Fezú Tá aqui hoje E o pau quebra, né? Fernandinho Simples aí trabalhando Fazer locução de eventos aqui Não só no município de Berilo Mas em Chapada Em José Gonçalves de Mina Em Virgem da Lapa Tá aí na luta, né irmão? Ô, Helio, obrigado Obrigado Gazeta, os eventos juntos com a gente Pessoal bacana E hoje é que ano que eu comecei Minha vida de locução aqui em Lelivelde Eu amo demais Estou muito feliz A presença de vocês do Gazeta Eventos aqui com a gente Churrascar um deles aí, ó É só agradecer a Deus Ao Valdinho, vice-prefeito A prefeita Elane E toda a comunidade de Lelivelde Beleza Ô, 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 ô Ó, ele aqui é só linguiça, viu? Só linguiça e dá dura Ó, tradição aqui na festa de São Norberto é isso É o churrasco na praça no domingo E nesses 70 anos de festa não é diferente Vamos conferir um pouco do que tá acontecendo lá no leilão Vem com a gente Ô, Helio, você vai pegar agora? Gente, o leilão tá começando Tem aqui amendoim Tem edredom Esse edredom você cobre leito É edredom Tem cerveja Tem cobertor de casal Tem cobertor Tem outro cobertor aqui Tem abacaxi Abacaxi na caixa Se a caixa for junto eu vou levar Eu tô precisando da panela de pressão lá em casa Acho que eu vou matar essa panela de pressão E vim aqui eu vou falar com você, viu? Tá lotado Você já lembrou o galo? Eu vou levar uma panela agora Pro cobertor de cozinhar o galo, mas Você também é sabido, rapaz Pelo amor de Deus Mas você tá doido aí? E aí eu tenho como cozinhar, né? Isso aqui é doação de Antônio Miranda lá do Poço Mandala Bom demais! Alô, Maru Miranda, Marcinho, um abraço pra vocês Obrigado por ajudar aqui nessa festa de 70 anos de São Novento Vamos começar com 50 reais, quem dá mais? Quem dá mais? 50 conto, 60 60, 70 70 Ela é 70 80 80 80 real 80 80 conto, 90 90 reais 90 90 Sem conto, 100 100 100 real 100 reais 100 reais 100 reais Oh, aqui Oh, Dini Oh, Dini Quanto é? Olha o nosso Dini lá do Poço 110 Mas 110 Mas 110 é só a alça Só a alça é 110 real 110 real 110, que dá mais? 120 120 conto 120 Olha, gente, olha Manifesta aí, olha 130 130 real 130 conto, tá ficando melhor Tá ficando melhor 150 Tá rematado praquelo Moreno ali Branco do Baiano Branco do Baiano Cadê? Acabou o leilão Começou o pagode O pagode É o pagode de férias Esse povo aqui todo Que no dia a dia Um é advogado Outro é arrancador de dente O outro mexe com o computador Esse povo aqui todo Tá aqui Fez um show bacana Aqui de pagode Até a prefeita Tá dançando, rapaz Você tá doido? Nossa, ela representou isso, viu? Subiu no palco Dançou Fez Deu uma moral pra gente Chamou Fez questão De a gente estar participando Dessa festa maravilhosa hoje Agora, bacana é isso, né? Tem o forró Tem o sertanejo Mas tem o pagode também Que é importante Que tem uma turma Que gosta de lançar Que gosta de curtir Sim, essa diversidade aí Que agrada todo mundo O povo vai O povo dança forró O povo dança pagode E é isso aí Pois é Pagode de férias Você apresentou aqui E agora Vamos dançar forró? Eu falei que depois do pagode É ter forró E foi um forró Bão demais Renatinho Bala Fez um show maravilhoso aqui Eu sei que ele tá cansado Porque cumpriu a agenda aqui Esse final de semana Só Hoje já é o segundo show Mas cara Parabéns aí Muito bom Desejo sucesso pra você aí Principalmente aí Em toda a região Fazendo show aí, amigo Muito obrigado Prazer ter você aqui Na nossa cidade Primeiramente Gazeta Sempre marcando presença Nas nossas festas Dando apoio Divulgando mais ainda As nossas festas Agradecer a prefeita Elana Luiz E o vice Valdim Pelo apoio Pela força E deixar o contato aí Pra galera que Quiser contratar Meu zap é 339-9966-3955 A galera pode também Seguir no insta lá Renatinho Bala Festa de Lelivelde A gente gosta de conversar Com o povão Principalmente pessoas Que são lideranças aqui Pessoas que fazem parte Da história E que ajudam a construir Lelivelde Dilma Mendes Já foi aí Servidora da Empresa dos Correios E é uma pessoa Muito querida Aqui na comunidade Dilma Como é que tá a festa? Como é que tá o distrito? A festa está maravilhosa Eu estou amando O distrito também Tá muito bem Tá? É... A nossa prefeita Trabalha bastante O vice-prefeito também Então em vista Né? Da... Das gestões anteriores Né? Está extraordinário E agora tem saúde na hora Médico até 10 horas No posto de saúde Ah, exatamente Médico Das 7h às 22h Tá? Você não passou Lá no Café Linha Pra me buscar, velho? Você... Eu pedi a ser carona Lá no Enchapada do Norte Você falou comigo Eu vou passar lá E pegar o C Não passou lá O que aconteceu, Gustavo? Rapaz, se eu te contar Que hoje foi uma loucura A gente saiu do show Ontem Já passou direto pra Lelivelde Eu esqueci de você, velho Que bom Eu não esqueci de você, não Tá cantando aqui em Lelivelde Gustavo Oliveira Gustavo Oliveira É um menino Eu vou falar que você Esse menino canta Esse menino é bom Por isso eu falo com vocês Leva Gustavo Oliveira Pra festa da sua cidade Leva, leva, leva Que ele é bom Agora, Gustavo Satisfação TV Sei que você tá aí Com a gente cheinha aí Trabalhando muito E é uma alegria Tá aqui em Lelivelde Principalmente nesses 70 anos De festa 70 anos de história Desse distrito, né? Cara, primeiramente Agradecer demais Mais uma vez A Gazeta Eventos Pela confiança Pelas oportunidades Sempre tá junto Nos eventos aí E graças a Deus Hoje a gente tá junto aqui São festa de São Norberto Lelivelde Satisfação demais Eu espero que a galera Curta muito o nosso show Vai começar daqui a pouquinho Fica ligado É isso aí Em nome da Prefeitura de Berilo Com vocês Gustavo Oliveira Gente Vamos mostrar um pouquinho Dos batidores Aqui no palco Como é que é Que acontece aqui O pessoal vai passar o som agora Tá todo mundo se ajeitando aqui Todo mundo preparado O pessoal tá ajeitando aqui As músicas Esse aqui é o Teleprote Que passa, né? As músicas e tal E Gustavo Oliveira Vai se apresentar Mas antes disso Ele precisa passar o som Ver se os microfones Tão ok Se o retorno Tão ok Pra poder fazer um show Muito bacana Tem o seu foneiro Tem o guitarrista Tem o cara Que toca violão Tem o cara Que tá ali na bateria E é assim que o pau quebra Os batidores Aqui um pouquinho Do que que é Como é que é Como é que é Um show aí Bem preparado Gustavo Oliveira É bom demais É assim que vai começar Vem, vem Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida Quem tá feliz Solta a voz em cima E fica tá comigo, vem E ela fala que eu não soube aí Porra nenhuma Do Tabana Eu vou lá Porra nenhuma Do Tabana Eu vou lá Eu sou de Berilo O mais bonito do Brasil Quem que pega? Eu não sei quem pega não Quem pega esse menino? Não, ué Vocês pegam? Minha mulher maravilhosa Me pega, ué Olha só a mulher Tá aqui, ó Ó a mulher A namorada dele Vem cá Namorada não, mulher É esposa É esposa É esposa Quantos anos? 11 anos Que gracinha Que bacana Mais bonito do Brasil Você tá doido Você tá doido E você Tá tudo bem aí? Eu sou madrinha Foi minha madrinha de casamento Madrinha Madrinha de casamento Esposa Não tem nada Mas tá bom Não vai lá Não, não, não A madrinha Mais sem juízo De todas Depois dá pra dar presente bom Geladeira Fogão Tem vento 55 polegadas É um ar-condicionado Falar nisso Deixa eu falar com vocês Não me convida pra ser padrinho de casamento de ninguém Que eu não tenho dinheiro pra gastar com vocês, viu? É principalmente o seguinte Eu vou, eu vou Eu vou ser padrinho de casamento de vocês Vocês casam Daí há dois anos que vocês se separam E vem me pedir conselho Meu conselho é não casa Se você casou, agora permanece casado Não, não Acabou Casou Casou, acabou Casar é bom demais? É Já vai fazer um ano já Onze anos Onze anos juntos E um ano de casado Nossa Casamento só tem Heineken O casamento do ano, viu? Bom, deixa eu falar com vocês É um ano de casado Já morando junto há quanto tempo? Um ano mesmo? Não, já tem três anos morando junto E quase um ano de casado Deixa eu completar oito anos E nós conversa, viu? O que é que deu? E aí, qual que é a boa? Eu não sei não Bora É bingo? É bingo pra você perguntar Não é bingo não, né? Você é de Berilo? Lael Sou de Berilo Bararó É Aqui, quer que você vê onde? Vi não, tô vindo hoje Amanhã você vai trabalhar? Não Então você tá bom Eu tenho que trabalhar amanhã Você não tem? Cada um é cada um, né? Cada um é cada um Cada um Só ser bom Tem nada a ver E a festa, tá boa? Top, top Boazinha demais É isso aí É isso aí E você vai no Beraró Fazer entrevista esse ano de novo, né? Pô não O prefeito não chamou não Tá vendo? Por isso que eu falo pra você Infelizmente eu não Tem que apoiar as coisas certas Oi? Tem que apoiar as coisas certas Felizmente o prefeito chamou Vou fazer o que? Quando for o nosso Lá eu vou chamar você, viu? Olha já Aqui Lá eu vou chamar você E aí Eu vou chamar você Ei, ei, ei Ei, ei Eu vou chamar você Essa a gente É Lá eu vou chamar você E aí